Você vai fazer o seguinte Você vai abrir o seu smite Se você tiver pela Steam, você vai abrir o seu smite Pela Steam, se você tiver Pelo próprio smite Na pasta baixado normal, você vai baixar Vai abrir ele normal, tá? Vai digitar o seu login, vai abrir aqui Depois de logado, vai vir aqui em cima Nesses três risquinhos Vem gerenciar DLC Quando você clicar aqui Vai abrir essa janela De gerenciar DLC Você vai marcar essa caixa aqui Legado de Voz Level Up Brasil E vai clicar em aplicar Feito isso, vai começar A baixar a DLC Se não baixar na primeira vez Você abre o Launch de novo, faz o mesmo processo Espera baixar Depois de baixar, se você estiver jogando No Launch normal Sem ser baixado pela Steam Provavelmente o seu jogo já vai estar traduzido Se você estiver jogando pela Steam Não vai estar Por quê? Porque a Steam tem uma pasta própria pro jogo Que é aqui, ó Você vai entrar na sua Steam Vai estar lá Steam Library Que é onde os meus jogos da Steam estão E aí o meu smite tá aqui, ó Nessa pasta Come on E ele não baixa automaticamente pra essa pasta Ele baixa pra uma outra pasta do Smite Que é a pasta da Hi-Ress Então eu tô aqui no C No meu é no C Que é o HD que tá o HD primário Arquivo de programa E tem aqui a pasta da Hi-Ress Você vem em Hi-Ress Games No que a gente fez lá No Paladins não tá No Smite PT também não tá Tá nessa pasta aqui chamada Smite Então você vai clicar aqui Vai estar aqui, ó Battle Game Cooked PC E vai estar em Sounds Você vai clicar nessa pasta aqui Vai estar em Português, ó P-O-R Português Então você vai copiar essa pasta Sounds Vai voltar na sua pasta onde tá o Smite da Steam Vai clicar lá em Battle Game Depois Cooked PC E vai substituir a sua pasta Sounds Pela pasta que você copiou Então repetindo Depois de ter baixado a DLC pela Steam Se tiver pelo Launch Normal já vai estar aplicado Você vai na sua pasta onde foi baixado A DLC da Hi-Ress Provavelmente é no disco primário Arquivo de programa Aí você vem em Hi-Ress Depois vem em Hi-Ress Games Smite Battle Game Cooked PC Copia essa pasta Sound Volta na sua pasta da Steam Onde estão os jogos da Steam A Steam Se você tem outro HD E que selecionou ela pra ser instalada em outro HD Ela vai estar nesse outro HD Se não, ela vai estar no seu disco C, tá? Inclusive eu acho que eu tenho até uma Steam aqui A minha Steam no disco C tá aqui Provavelmente vai estar em Steam Apps O seu jogo Vai estar aqui, Steam Você vai vir no disco C Se tiver instalado no disco C Vai vir aqui em Steam Vai estar em Steam Apps Aí vai ter aqui Come on Só tem um jogo instalado aqui Que é o Sonic Que nem é ele que está instalado Então como o meu está no D E eu criei só uma pasta No disco D Pra ficar os jogos da Steam Então eu venho aqui Steam Apps Come on Smite Aí vem Battle Game Cooked PC E substituo a pasta Sounds Que eu copiei Lado da Hi-Res Não tem erro Eu fiz aqui ao vivo E funcionou, tá? Mais alguma dúvida? Não tem erro Agora não tem erro A gente fez, errou Voltou lá e pegou o arquivo certo E deu certo Não tem como errar agora, galera Vou colocar até o tutorial no canal Porque Pode ser que Muita gente não tenha É A malícia de tentar Vamos lá Deixa eu pegar aqui E vou colocar no canal, tá? Fala aí